E, Wagner, essa questão de doenças que a gente está ouvindo falar, algumas já estão no Brasil, você vê que isso pode piorar, se agravar ainda mais? Pode sim, pode se agravar sim. Inclusive, tem muita coisa aí, muita coisa que está vindo, já está aí, só que nós não estamos notando, porque eles não estão colocando em redes sociais por causa que nós vamos ter a eleição aí. Entendeu? Porque senão o povo vai se assustar e aí vai procurar alguém que resolva isso. Confirma, confirma. Isso é para deixar o povo esperto, tá, gente? Vocês ficam espertos, tá? Se vocês puderem se prevenir, quem puder sempre estar lavando as mãos, poder se cuidar, se cuide, tá? Certos lugares, como eu falei, né? Procure se prevenir, se cuidar, é bom. Mas isso pode vir através de insetos também, tá? Pode vir pelo ar, através de insetos. Isso eu já tinha previsto há um bom tempo para 2024, em 2024, 2025. Sei, mas você acredita, assim, que pode chegar ao nível de uma pandemia, parar tudo, a gente ter que se isolar ou não vai chegar a esse ponto? Pode chegar a esse ponto, mas nem tanto como foi a última agora em 2020, tá? Não vai chegar a tanto, tá? Tem alguns estados que vão chegar, vão pegar a mais forte. Mas eu acredito que em São Paulo, não, tá? E nem o Rio de Janeiro. Uhum. Tá? Mas alguns lugares vão pegar a mais forte. Tchau.